Bom dia, bom sábado para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo das plantas que eu não olho muito. Eu acabo olhando sempre as mesmas plantas e tem plantas que você fala mais que nem ontem à noite que eu não sei onde está a planta. Tem uma, é o dourado, alba, que eu não sei onde está. Isso aqui é uma durigão. Madurigão. Isto. Isso aqui fiz o cultivo faz pouco tempo, que ela estava em outro lugar e está bem. Bom, vamos aproveitar que eu tirei ela daqui. Vamos ver o que tem aqui. Arrume essas etiquetas aqui, que elas estão saindo. Acabo não sabendo o que é. Então acho que isso é uma missão que eu vou ter, que eu tenho que ir atrás dessas aqui para descobrir o que é. De tal nome ali, é um híbrido. Tem um número ali, eu consigo localizar depois. Mas deve ser um híbrido complexo. Enfim. Você sabe que tem umas etiquetas que são muito boas. Assim que desde umas que eu comprei no Brasil. Essas da Aliexpress, são baratas, mas elas não duram muito. Porque às vezes eu acho umas etiquetas que eu tinha nada de tempo de ir atir. Que nem essa daqui, que está aqui a minha amarelada. Diz que é muito velho. E ela está... Eu consigo ler. E tem umas que são super novas. E já não dá para ver. E olha, sabe o que eu vejo? Cada vez mais o melhor mesmo é pegar um lápis e escrever. Porque... Olha, essa aqui é uma granulosa. Essa eu comprei faz pouco tempo. É do Suzuki. Olha a raiz ali. Tá bonita. Olha essa aqui. Tá sem identificação. Vamos fazer uma coisa diferente. Aqui. Tudo bom? Olha lá. Essa aqui está sem identificação. Mas está bem. Ela já veio sem identificação na Dirati. Fiz o replante. Está fortuna. Saudável. Olha. Essa aqui é mais famosinha. Auran Chaka. Eu fiz o replante agora. Estou abismado de ver como está a qualidade das raízes. E olha. Como... Saindo no vaso aqui. Em todo aquele lugar. E eu fiz daquele jeito que eu gosto. Tem uns valipinhos líquidos. Ele fica bem airado. Estão vendo? Aqui eu não estou me vendo. Agora que ele não está em selfie. Tomara que esteja pegando. Ele já está com umas espatas aqui. E vai florescer logo. Falei com a mensagem que está friozinha aqui em Curitiba. Tomei uma mensagem para a mãe. Bom, tomara que eu não tenha ficado cortado. Aqui eu mostrei. Leptótenis. No final do vídeo eu vou mostrar uns que eu ganhei do Edson. Que estão com flor. Só que ele é o unicolor. Ali atrás é a Aline Brown. Que está soltando bastante raiz. E aqui é uma gutata alba. Que ela estava feia. Gutata alba. Isso mesmo. E eu mudei totalmente o cultivo. Olha. Está vindo broto ali. Eu lembro que até uma pessoa escreveu. Assim foi. Grosseira. Dizendo que jamais ia dar certo. Que a planta já estava morta. Olha aí. Olha aí. É. Mas são. E tem um pouco estranho. Ah, mas para mim é até pouco. Pouca gente assim. Graças a Deus. Sopronite. Ali atrás. Olha. Nesse troncão. Está uma. É o labiato que eu cultivei. Nesses tempos. Na madeira. E aqui. Lembra que eu tinha duas. Dois híbridos idênticos. De. A Lauri. Com. A Lauri. Rainbow. Mamilani. Rainbow. E daí. Eu coloquei. Os. Exíbridos. Idênticos ali. E olha. O tamanho da caixa. E dá muita flor. E agora. Todas juntas. Vai ficar um espetáculo. E a. Pegou bem na caixa. Quero mostrar. A raiz ali. Aqui. É. Mitoneopsis. Ela está vegetando bem. Tinha soltado uma raiz. Uma época. E daí. Agora. Deu uma. Uma parada. Mas está vegetando bem. É uma planta. Que para nós. Aqui. Não é muito. Simples. O cultivo. Ah. Está sentindo falta. De uma flor mesmo. Está aqui. Minha. Mas de várias. Sempre florindo. Ah. Né. Suede. Tomara que a tua drácula. Funcione aí. Ok. Agora. Vamos ver. Se eu acertei. O cultivo aqui. Então. Ela está se recuperando. E daí logo. Eu boto no lugar. Com mais luz. Para ver se vem flor. Porque tinha que ser igual. A más de vale. Que está indo bem. Vamos com calma. Vamos ver aqui. Que eu não mostro muito. Aqui. Aqui. Tem. Identificação. Está sem identificação. Mas eu estou esperando abrir. Porque. Assim que abrir. Eu vou saber qual é. Porque é uma. É uma. Bem clara. Sabe. E daí. Eu preciso abrir. Eu tenho na minha memória. Largamente. A lembrança. Mas abrindo. É fácil de localizar. Que é um híbrido clássico. Aqui. Olha como está bonito. Esse. Bubufilum. Que eu botei nesse vaso. Ele está retendo bastante água. Aqui. Essa aqui. Eu mudei também. Eu cultivo. E pus nesse vaso. Aquele. Luiz Sander. Luiz Sander. Aquele bubu churro. Bem bonito. E já. Já estou gostando. Da cara do vegetal. Já está ficando mais gordinho. Aqui tem outro. Bubufilum. Aqui está bem. Olha. Está soltando. O brotinho ali. Aqui. Aqui. umas pássias silvana que é diferente das pássias lunata que tem aqui olha a lunata como que está ela desvia doente essa planta sempre florescendo, mas doente daí eu coloquei aqui ela nesse nó de pinho e está indo bem muito bem é uma planta que ela tem facilidade para pegar pulgão mas sempre estou olhando mas agora parece que ela deu uma estabilizada boa aqui tem a luz de manhã é uma coisa que eu não consigo acertar muito e essa aqui está com umas manchinhas estranhas eu vivo colocando fungicida nela mas agora eu já parei porque de repente é uma característica da planta e ela não está enraizando tudo fica intoxicando a bichinha ela não vai nem para frente e nem para trás naquelas manchas então eu vou deixar aqui vai aqui aqui é uma outra planta às vezes a gente compra uma planta meio fraquinha e ela não desenvolve é que nem essa daqui isso aqui é uma junguiana é, ela era junguiana faz tempão que está comigo comprei numa feira comprei ela com flor tudo não vai não vai fica aqui e não desenvolve aqui tem outras junguiana que eu comprei que já estão muito maiores quer ver? deixa eu guardar essa daqui lá em cima deixa eu mostrar outra junguiana nada de ser dizer não porque elas estão em um lugar com mais luz é porque elas vieram agora para cá mas antes já estavam olha aqui olha a diferença de força eu não lembro muito data da da florada da junguiana um, dois, três três brotos eu não sei se é flor que vai vir ou se é bulbo que eu não conheço não acompanho o desenvolvimento dela aquela ali é uma e a outra essa aqui mas olha, estão vendo a força dela comparada com aquela e essa aqui é mais fraquinha comparada com essa segunda que eu te mostrei mas é muito mais forte que aquela outra que está há muito tempo comigo mas é do vegetal por isso que você vai comprar escolher uma planta escolher uma forte porque nem um assunto vai puxando o outro muito tempo atrás eu fui achar que eu assisti na na RF daí essa aqui é uma intermédia não sei que tem a data intermédia em 2016 eu comprei vocês vão dizer nossa, mas está desse tamanho tá em 2016 eu comprei ela tinha um broto gigantesco assim, sabe estava todas elas pequenininhas e essa aqui destacava ele tão grande eu comprei ele, eu levei em Perati ela ficou num lugar ruim eu acabei esquecendo dela, ela estava quase morrendo daí eu trouxe ela para Perati para Curitiba agora eu dei os cuidados para ela ela está muito forte é a genética então quando você vai comprar tem que ver se a planta é forte ou não não vai forçar esse ano mas é forte se sente está na genética dela aqui nem tem pessoas mais fortes e mais fracas dependendo da genética polêmica é o que eu falei tem a questão genética mas assim eu estou falando de força só que é a pessoa que tem uma genética boa para a força de repente não tem para outra coisa então assim cada pessoa tem uma carga genética que favorece alguma coisa que estimulado isso né se supera ou se destaca e não enfim eu só quis dizer de planta forte olha aqui lindo né as vezes as vezes eu fico vendo esses botãozinhos estão meio me churuquinha assim parece que tem um bichinho que mordeu mas depois é normal aqui aqui isso aqui não é granulosa mas isso aqui é aquela calimaniana que eu tenho que está soltando como se eu soltar raiz ali para frente que eu só acoplei o vaso para que agora que ela querem raiz nessas madeiras aqui que vai ser bem legal esse aqui tem um nome bem difícil bem difícil caula hélia ou sheedglade olha já está grudando na madeirinha que eu grudei ela ali tudo certo aqui atrás tem uma lá ele olha tenebrosa que já floresceu só que tem duas plantas aí está com uma espata bem grande aqui vou estar agotando aqui ano que vem já vai lá para fora olha forçando ano que vem esse broto que está aqui que estou focalizando vai vir um pouco maior que esse e o próximo já vem bem alto acho e com com floração deixa eu ver uma axilária olha ali olha só que lindo vamos levar para lá que eu consigo focar melhor vamos lá Opa, para baixo. Opa, 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 o Esse plástico aí, aquele prato que você bota embaixo da sua mambaia E daí eu acho que consegui garantir mais umidade pra ela E ela tá aí bonita Ela sempre tá com flor, tem vezes que ela tá com bastante flor Só que como ela fica meio alto ali, nem sempre eu vejo Vou mudar o lugar de volta, que era aqui Olha a Ludmaniana que eu falei Essa aqui, eu comprei ela bem grandona, bem grandona Quase morreu Já ia jogar fora, hein Resolvi salvar Colocar aqui, agora tá ressuscitando Segundo, o primeiro brotinho veio assim O segundo já veio maior, então Logo se ajeita Mas engraçado, que é uma planta que não era pra ir mal Aqui É uma Jungiana Semeliana com chileiriana Chileiriana com Jungiana, é isso mesmo Tá ali emitindo Essa nunca faleceu também Seria interessante de ver Sofronizia, né? Botãozinho Triâne com botão lá em cima, que eu mostrei ontem Super enraizado, mas eu falo mais Aqui tem, ó, como é que tá o meu Dendo dobro e o Amishistoglossum Beleza Fila crispa ali também Coloca uma sanghela Bungô filo medusa Aqui Outro bom filo Ó, aqui É uma daquelas da Amazônia que eu comprei Parque-se 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 Vizéia lá Cândida Aqui uma daquelas iratinhas Que eu plantei na madeira Olha como é que tá bonito o enraizamento Aqui Aquela vermelha Coloquei no tronco Então é isso Vou mostrar agora as suas flores Vídeo tá longo já Vou querendo Assim Como se eu abri hoje Logo a arma É bonita essa planta Ela vai ficar bem bonita Remo Prada Aloha Vamos parar um pouco mais Da Remo Prada Leiro Thales Aqui, ó, Leptatum Unicolor Que tá com aqueles dois botões E esse aqui, ó Começando a abrir Hoje eu vi ali Que bonitinho, né? E pra encerrar, uma festivaliana Um abraço pra vocês Bom final de semana E não esqueça de deixar aquele like aí Tchau